Eu desprezei tudo aquilo que o mundo me mostrou Só pra viver com Jesus no coração Sem ele eu nada sou, minha vida não tem valor Porque ele é salvação, meu amado irmão Quem Jesus adorar, lá no céu vai morar Mas o preço da cruz, um dia você vai pagar Ele prometeu, que um dia vai voltar Mas o preço da cruz, um dia você vai pagar Quem Jesus adorar, lá no céu vai morar Mas o preço da cruz, um dia você vai pagar Com o preço da cruz, ele prometeu Que um dia você vai voltar Oh, como eu estou, meu amado Senhor O seu poder, um dia você vai voltar Quem Jesus adorar, lá no céu vai morar Mas o preço da cruz, um dia você vai pagar Ele prometeu, um dia você vai pagar Mas o preço da cruz, um dia você vai pagar Quem Jesus adorar, lá no céu vai morar Mas o preço da cruz, um dia você vai pagar Com o preço da cruz, ele prometeu Que um dia você vai pagar Oh, o preço da cruz O preço da cruz Ele prometeu, um dia você vai pagar